A gente tem uma tendência a querer, até mesmo reconhecer o trabalho da polícia, que você tira o fuzil da mão do bandido. Então, o número é muito alto. Nenhum estado tem nada semelhante a isso no Brasil. É realmente um número exorbitante. Agora, você pode olhar pelo meio copo cheio, querendo dizer que estamos apreendendo, a polícia está operando, está apreendendo. E qual o meio copo vazio? Não para de entrar fuzil. São fabricados, inclusive, fora, ou trazidos de fora do Brasil. Estão passando pelas fronteiras, pelas estradas, pelas divisas e entrando. E o que é mais preocupante? Aprendemos 150, recorde maravilhoso. Tá, eu pergunto para vocês. Tem menos fuzil nas favelas do Rio? Se você entrar em qualquer mini favela no Rio de Janeiro, o bandido agora está sem arma na mão? Não. Ao contrário de qualquer outro lugar do Brasil e qualquer mini favela do Rio de Janeiro, você será recebido com arma na cabeça. Na maior parte do tempo, arma longa, fuzil. Então, a gente está aprendendo e eles estão comprando mais, estão colocando mais para dentro. Estão renovando, vamos dizer assim, os equipamentos ainda mais. Porque não falta dinheiro. Porque eles têm domínio do espaço. Porque eles têm na mão muita gente para trazer. Porque eles têm na mão, com muito dinheiro, muita gente, inclusive, fardada, para poder estar na mão, ajudar ou a desviar, inclusive, de paiós, ou então até mesmo facilitar a entrada dentro dessas comunidades. E porque a gente vive uma guerra entre milicianos, traficantes, policiais, facções de tráfico. E o Rio vive no meio dessa guerra com o cidadão. Os caras lotados de arma, com tiro a toda hora, matando policial, matando gente inocente, bala perdida como não tem em nenhum outro lugar do Brasil. E, para completar, você aprende muito, mas continua entrando demais. Então, é uma lógica que, lamentavelmente, vem se repetindo no Rio de Janeiro, já nos últimos tempos, mas que não tem surtido efeito. As operações de apreensão de armas são operações que têm que ser feitas, mas que, por outro lado, deixam também vísceras expostas, gente se machucando, gente sem aula, criança sem aula, traumas, pessoas baleadas. E, quando você vê, a gente vai lá com o policial que pode tomar um tiro no peito e morrer, como tantos já morreram. Eles voltam com 150 fuzis em três meses apreendidos. É um recorde legal. Só que, por outro lado, você não vê, consequentemente, a diminuição da violência, a diminuição de armas nos morros. Você não vê um tráfico e uma milícia enfraquecidos. Não. A gente só vê o caminho contrário. Então, realmente, alguma coisa está fora da ordem e não é de hoje no Rio de Janeiro. É há muito tempo, né?